Agora eu faço live na Twitch TV Primeiro link na descrição Só vem Reddit rapaziada Tamo de volta caramba Finalmente, finally Tipo, provavelmente não deve ter o chat aqui nesse vídeo Porque eu estou gravando Eu estou assistindo Reddit Às 2 da manhã na Twitch Então vocês estão ligados E a gente voltou com o Reddit Pra quem não sabe, eu tive que excluir mais de 300, 400 vídeos E todos os Reddits foram de base Teve uma galera que fez backup aí de alguns vídeos Mas nem todos E agora a gente vai ter que voltar A gente tem que voltar, só que de um modo que o YouTube não machuque a gente, né Então vambora Momento Reddit Dormiu quente Spider Beatbox Ah não Ah não, isso que Ué Mano, sério Esse vídeo é muito bom, mano Sério É real, muito bom, mano Galera, coloquei um novo papel de parede Preciso da opinião de vocês Pra saber se está bom ou não Mande suas opiniões nos comentários Ficarei muito grato Tá bom, mano Tá da hora Eu tenho outro Superman Acho justo Peaky Players Tá isso Hey guys It's Steven, Edgar, Diego Lucy, Kramer, Emilio, Morgan Cosmo, Solomon, Phil, Joe, Aaron Jordan, Eugene, Arnold, Gertrude Tyrone, Jones, Henry, Kevin, Daniel Steven, Larry, Phillip, Logan, Chris James, Jack, Oliver, Jackson, Aiden Mason, Luke, Levi, Cameron, Wyatt David, Carter, Isaac, Jaden, Luca Thomas, Maverick, Joshua, Charlie, Miles Caleb, Griffin, Nathaniel, Eli, Andrew, Cooper Santiago, Christian, Landon, Roman, Brooke, Wesley Jeremiah, Hunter, Jordan, Jose, Connor, Dominique Adam, Ryder, Kingston, Damien, Sawyer, Vincent, Chase, Diego, Milo, Cole, George, Zion, Lewis, Jonah, Aiden, Kelvin, Jones Ele é um Mois Critical de Hollywood, mano I think I can help with that Now it's finally Morbentine Halfside Bom dia Não, tamo de noite, pô Chidão desu Tá bom Mano, é sério, velho, é literalmente só isso, mas, ah, não Meu nome é Gustavo Cara, esse vídeo é sério, velho, eu já vi esse vídeo mil vezes, mano Mas ainda é engraçado, mano, sério, tadinho do gato, mano Mas ainda é engraçado pra caralho, velho Não faço ideia se já postaram isso, então eu não sei Pessoal, beleza? Hoje começou a Black Friday aqui na Magazine Luiza de Hortolândia Hoje a gente tá com descontos de até 60%, na verdade, Black Friday? Cara, eu não lembro desse episódio não, mano, sério, corre Ai, que bonitinho, velho Ai, que bonitinho, mano Ai, velho, que fofo, velho Tá, esse foi bom, mano, esse foi real bom Papo reto, esse foi real bom, mano, sério Eu gosto tanto de empregar partidas Empregar partidas aos meus amigos, hã? Ei, você pode me comprar um coca? Sim, eu posso comprar um coca Ego, mano Obrigado, cara Sim, sem dúvidas Como as árvores sejam online? Oh, não Eles só logam in Ok Por que as mãos são tão engraçadas? Por que? Porque elas são hilários A wise man once said If you go to sleep with an itchy bum You'll wake up with a smelly finger Que esse é o bebê do hacker? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Não tem nada de freefire nesse free... Você apoia Lamber grandes bolas Todas as quintas Eu acho uma boa iniciativa Mas bem que poderiam ter mais dias na semana Também Pode tomar do cu, velho Que cara bom, velho Eita, bicho Caralho Os caras até pararam de bater, mano Que cara bom, mano Eu trouxe o meu lufa hoje de novo E quem vai me parar? Branco Caralho Acabou, mano Acabou a porra do Transformers, mano Caralho, velho Mano, levei um flash na cara aqui, velho Sério Ele não tem Gigastro Can we have some LGBT stuff in Siege? Rainbow Six I think it'd be nice to have a charm or something I like the idea Just the flag Yeah Não, mano Isso não é real, velho Não, mano Me manda esse tweet, velho Sério Não, isso não é real, velho Isso não pode ser Não, isso não pode ser, velho Sério Monk, o quê? Monk left the fancy train Que fudeu One Detection Ah, não sei Não sei Não sei Ah 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 Que vídeo bom, mas é sério Me whenever I ain't in a hotel, Hally Corre, 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 por favor, mano Corre É muito legal Da hora Mano Ih Puta que pariu Acabou não do back rooms, mano Meu Deus Silêncio, esse doguinho está lutando contra o travesseiro Beatbox go crazy O que é a fobia mais estranha que vocês conhecem? Eu tenho medo de ruivas Olá, young lady O que? Como ousa atrapalhar minha leitura Ah, ok, de novo Como ele sabe disso tudo Oh, minha nossa, você parece bravo Tô assustada Você não vai chorar que nem um bebê, não é? Pegaram a sua mãe chupando um cara no banheiro do Country Club de Woodcress E não era o seu pai O quê? E aí vai o Riley E... E está Por algum motivo ele deixou ela plantada lá com uma cara de surpresa Ah, e a sua mãe cheira c... quando acha que não tem ninguém por perto Quem te disse isso? Oh, oh, cuidado O que quer que o Riley esteja fazendo por lá tá vendo certo Os seus pais vão se divorciar e estão esperando passar o seu aniversário pra te contar Ah, parece que o Riley deixou ela muito nervosa E por falar em nervos, pessoal O placar agora mudou bastante 61 a 44 Thomas O que está errado com você? Você quer um pouco de gosto? Bem, aqui Cadê o Gato? Ah, é... Ah, é... Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, meu Deus do cabelo! 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 What?! What?! Oh! Ah! Oh, meu Deus do cabelo! Ticha! Wow! What's up, guys? It's Quandale Dingle here. O que é isso? O que deve ir? O que deve ser? Ação Entrou Ação Ação Nossa, quanto o Gumball Nooooooooooo Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Hold on How is that going to turn Haha Enter destination Fuck me Haha You're going to Hahaha Hahaha Ok Ok Tá bom Tá bom Oh my god Lose Hahaha Hahaha Haha Tá bom Oh my god Ok Ok Isso cara passando malo What are you going to fuck me for? Hahaha 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 Oh my god Oh my god Uh Uh What to do ya? Hahaha Fine Don't tell me Be like that I don't care Hahaha Hahaha Bro Really pull it out A powerpoint Como assim Véi Fudeu Um Orange, do you have anything to say for yourself? Yeah, here's why it's not me Ok Hahaha O Authentic A thumb do Authentic Hahaha A thumb do Authentic No meme Ninguém percebeu, véi What? 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 É a thumb do Authentic, bro What? Why I 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 Always do my task What? I Another game What? I did not kill anyone cuz I can I'm a crewmate Perfect I did not kill anyone cuz I can't I'm a crewmate It's physically impossible for me to kill anyone There's no Kill button So it cannot be me oxelon isso aí não é real meu favor Então, isso que é OP, velho Tá ligado? Esse ataque novo dele Não vai ter como Como você consegue tanta coisa de graça? Ué, mano É só você clonar o seu cartão Aí você estoura o limite dele E quando chegar a fatura Você se recusa a pagar Porque o seu cartão foi clonado Bolsonaro, Deltro? É Bolsonaro, né, Deltro? É, agora se falar Lula Ninguém gosta de Lula É Bolsonaro, Deltro? Bolsonaro, é Bolsonaro É Nós vamos votar em Bolsonaro É, nós vamos votar em Bolsonaro É isso aí O que é isso aí? É, 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 é Engagem de Lula E aí Finalmente aprenderam isso, tô falando certo Não, não Essa é a série que a molecada tá vendo hoje em dia? Seria a PDBR o verdadeiro rei dos piratas, espero que goste Fui postar e esqueci que não tinha conta Que da hora, mano, é o dogão, velho Caraca, mano Diga a ele que eu sou o rei Entendido, que bonitinho o dog, velho Obrigadão, ficou da hora, tá? E fez certinho, mano Obrigadão demais, ô Sousaka Da hora demais, mano Hey guys, Johnny Depp here My goofy ex-wife took a poop in my bed I farted in the courtroom and blamed it on the judge My goofy uncle is holding me captive And forcing me to watch Crispy Concord's videos My buddy, Quintalious Barnacle Jones Jr. Got smacked in the head with a rhinoceros horn Because he was listening to No Maidens My grandpa punched me in the head at 90 miles per hour And I was paralyzed from the waist up I crashed my uncle's Nissan Ultima Into a child hospital building And broke my 11th toe What? Soutorado em casa Vem pro đorado em bom sucesso Supermercado Olha o po unions Ahhhh! Mês tu bom, mê mê que bom? Mês tu bom, mê mê que bom? Mê que bom? Play it with me now! Ahahahah! Ok! Play it with me now! Tiktok é um lixo, cara O cara fez igualzinho a porra do desgraçado morrendo, véi Olha essa porra, cara Te enviamos um saludo especial NICOLÁ ME LAMO YENRI AYÚDAME POR FAVOR NICOLÁ 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 NEL CÓN NICOLÁ Fizicletico Eu pego umas bolas dele, mas não tem como não pegar, a batida dele é diferenciada Eu sou um cara realista, o goleiro do cara da Levo de Perdeiro, ele pega minhas bolas SUBARO CLAP, 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 muito bom Continuem assim, foi muito engraçado, véi Foi muito divertido I can't wait to wake up from the stream, to tell you everything, you'll tell you what I can't wait to wake up from the stream, to tell you everything! E aí